Música Famosa pela qualidade no atendimento e pela variedade de produtos, a drogaria americana chegou à cidade de Elbank da Câmara. E a estreia não poderia ter sido melhor. Diversas pessoas de todas as idades foram conferir de perto a nova farmácia do município, localizada na rua Santo Antônio, principal via da cidade. Enquanto o pula-pula e a comida chamavam a atenção dos pequenos, os adultos foram seduzidos pelos preços, já que o estabelecimento apostou nas promoções logo de cara. Em qualquer compra ao longo do primeiro dia, o cliente estourava um balão e levava um brinde para casa. A dona Sônia foi uma das moradoras que marcou presença e aprovou o novo estabelecimento. Achei muito bom, vai trazer muito benefício para a cidade. Entendeu? O estabelecimento também está muito bem organizado. Vai ajudar bastante na nossa vida aqui. E estava precisando mesmo. O evento de estreia ainda contou com a Blitz da Saúde, onde foram realizados aferição de pressão, teste de glicemia e análise capilar. Renata Cantarino, farmacêutica e proprietária da drogaria, falou sobre a chegada do empreendimento em Elbank. Infelizmente, no Brasil, para se abrir qualquer tipo de comércio, tudo tem muita burocracia. E nós estamos nessa luta para abrir essa drogaria aqui já há uns sete meses. Onde a gente veio aqui, selecionou o estabelecimento, começamos as obras e aí começamos a mexer com a documentação, na vigilância sanitária, que é um procedimento muito burocrático e bem demorado. Mas, graças a Deus, eu estou certinho e estamos aí. A gente contratou o pessoal de Elbank mesmo, exceto a nossa farmacêutica, porque aqui em Elbank não tinha profissional na área, então ela vem de Juiz de Fora. Mas a gente empregou aqui quatro funcionários da cidade, que são residentes de Elbank da Câmara. A drogaria americana conta com outras três unidades em Santos Dumont, duas no centro da cidade e uma no bairro Córrego do Ouro, todas comandadas por Renata. Mas para chegar até aqui, o caminho não foi fácil. E a própria trajetória da empreendedora fala por si. Olha, para quem conhece a minha história e sabe de onde eu venho, eu costumo falar que eu venho do chão de fábrica. Eu sou de família pobre, meu pai era pedreiro, sempre estudei em escola pública, entrei como funcionária, como farmacêutica, na drogaria americana em 2014. Em 2018, comprei a minha primeira drogaria, chamava até então Drogaria Popular, Agora é tudo da rede americana, porque a gente entrou nessa rede, então todas as lojas têm o mesmo nome. Isso foi em 2018, desde então com muito trabalho. Abrimos em dia 28 de janeiro uma drogaria, lá em Santos Dumont, no bairro Córrego do Ouro. E hoje estamos inaugurando aqui, em Elbank da Câmara, a nossa quarta loja. Hoje ela cuida dos empreendimentos, comanda mais de 30 funcionários, e ainda sobra tempo para planejar o futuro. Então, contamos hoje com quatro lojas e 37 funcionários empregados. E estamos também agora com um novo projeto de fazer um centro de distribuição, lá em Santos Dumont, para poder atender melhor as lojas, para que o produto não demore chegar na mão do consumidor. Música 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 Música